Fala pessoal, tudo bom gente? Tô chegando aí mais uma vez, hein? Sou eu mesmo, Pedro Luiz, aí do canal Caminho Certo. Tô chegando aí muito bem. Mandando um abração fortíssimo pra você aí, ó. Que tá sempre aí, isso. Você mesmo aí, ó. Que está aí agora prestigiando este vídeo aqui, ó, no canal. Ok? Seja muito bem-vindo. Esse é mais um modelo em 3D desta vez. Olha que coisa fofa que eu trago aqui, ó. Um sobrado com 3, né? 3 minis apartamentos, ok? Feito, hein? Elaborado aí para um terreno de 5 metros e 70 aproximadamente de largura, gente. Por 15 de fundo, que é o terreno aí do Isaías. Você nem acredita que coube, né? Que deu pra fazer essa estrutura toda em tão pouco espaço. Eu vou abrir aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente, olha só. Aqui nós temos no primeiro piso ali, ó, na primeira parte de baixo, a parte terra ali, nós temos uma residência, ela se repete, tá bom? Elas são todas idênticas. Aí nós temos na primeira laje uma outra, na segunda laje outra. E em cima foi utilizado muito bem ali a laje com espaço de lazer. Olha lá que show. Você observa que ali em cima, bem no final, tem os detalhes para as caixas de água. Nós temos ali também, bem no finalzinho ali, protegendo a escada ali, um bergolado. E por cima foi colocado um vidro. Olha lá que show. E a coberturinha, né? Com churrasqueira, bem no final. Utilizando aí a metade da laje para, do meio para o fundo. Viu, Isaías? Esse é o modelo seu, tá bom? Você observa assim, ó. Que ele foi feito desse jeito, tá? De acordo com a sua planta. Colocando alguns detalhezinhos, tá? Que você pediu aí. Aqui nessa torre madeirada aqui, é a escada. Onde tem acesso, entrada ali única para essas residências aqui. Para a residência de baixo, ter acesso à área de lazer, tem uma porta por dentro ali. Tá bom? Que utiliza a mesma escada. Então, são as entradas ali, ó. Tem as portas ali, elas são totalmente independentes, tá? Porém, utilizando a mesma escada ali. Beleza? Cada residência também tem sua areazinha de serviço lá no finalzinho. Essa parte cinza aqui no fundo. Você observa que tem as máquinas de lavar lá, ó. Foi colocado mobílias em algum deles, tá bom? Era para ser colocado só em um, mas eu acabei colocando, eu acho, uns dois. Mais ou menos, vamos lá. Deixa eu abrir lá embaixo, o primeiro. Ó, esse aqui é um modelo. Para você que está em casa ter aquela noção. Esse é o primeiro bem baixo ali, ó. Então, seria assim, 5,70. É coisa bem pequena, tá bom, pessoal? A escada, ela é colocada desse jeito, olha. Você observa ali, onde você entra no portão social. E ela continua, essa escada, até lá na laje, na última laje. Então, aqui seria essa lateral pavimentada ali, ó. Com aqueles bloquetes. Seria espaço para veículo de aproximadamente 2,60 metros de largura. Que é a conta certinha de entrar o veículo, tá bom? Então, seria assim, ó. Um espaço que cabe, creio que uns três veículos, um atrás do outro. E aí, a residência aqui, ó. De acordo com o seu modelinho, ó lá. Aqui é muito pequeno, ó. Seria sala e cozinha, bem pequeno. Corredorzinho, um quarto pequeno aqui nesse meio. Um banheiro. E um quarto maior nos fundos. Tá joia? O modelo, ele se repete, tá? Você observa que é o mesmo modelo, ó. Esse aqui já não tem imobílias. Que é o segundo ali. Ok, eu botei imobílias só lá no primeiro. E ok, eu coloquei imobílias aqui também no terceiro. Olha, olha lá que show. Olha que bacana que ficou isso aí, ó. Então, tem essa lateral aqui, ó. Para não ficar o ambiente muito pequeno. No projeto do Isaías, tem essa varanda que circula a casa aqui, ó. De aproximadamente um metro. Tá? Aproveitando ali a marquise. Tem uma varanda de um metro em todos os modelinhos. E segue para uma lavanderiazinha aqui no fundo, olha. Tá? Olha que show. A porta de entrada para cada modelo é essa porta madeirada aqui. Tá? Aqui foi feita uma varanda na frente. Olha aí que charme que ficou. E em cima aqui, ó. Finalizando com a laje. A última laje. O espaço de lazer. A última laje aqui, ó. Seria uma laje com um pedaço dela aqui tapado, ó. E uma outra mini laje bem pequena lá. Olha só, o Isaías. Onde fica as caixas de água. Lá em cima, lá, ó. Olha que show que ficou isso aí. O espaço 5,70 por 15. Muito pequeno mesmo, tá? Os ambientes aí dentro é muito pequeno mesmo. A gente está me perguntando assim como pode ser. Então, vamos falar rapidamente aqui. Vamos pegar esse aqui que está sem mobílias, ó. Para você ver. O espaço da escada. Principalmente, você tem que deixar um espaço de uns 3 metros aproximadamente aqui, ó. Para poder fazer essa escada. É uma escada muito pequena mesmo, tá bom? Então, quem for construir aí, com certeza vai botar essa estrutura certinho, tá? Vai fazer o projeto estrutural para poder dar certo. Então, aqui você tem aqui na frente uma varandinha. Esse corredor lateral aqui seria de 1 metro, 1 metro e 20. Para você ter essa ventilação livre aqui, ó. De uns... Cerca de 1 metro e meio, ó. Creio, né? Essa ventilação livre aqui, ó. E aqui dentro seria 3 metros, tá bom? Só aqui dentro. 3 metros de largura. Esse quartinho é um quartinho de 2 metros. Tá? 2 por 3 e meio. 2 por 3, quer dizer. Um banheiro bem pequeno, tá bom? E um quarto maiorzinho aqui no fundo. Tá? Você observa ali que a área de serviço está aqui. O projetinho ficou bem bacana. Olha o visual de frente. Na fachada de frente, olha. Show de bola. Com uma... É... Proteção na frente aqui de vidro. Ok? Olha lá. Vou trazer bem de perto aqui, ó. Aqui na frente é vidro. Vai ficar bacaninha ali a escada em cima. Você observa que foi colocado um vidro, ó. Para não chover ali dentro da escada. E foi colocado um bergolado de madeira ali, ó. Foi colocado um bergolado para dar um charme bacana ali na frente. Tá? Deixa eu dar uma entrada com o vídeo rapidamente. Pelo menos na parte de baixo. Porque os modelos são igual, não tem precisão. Ok? Aqui o visual do projeto, olha só. Tendo uma visão de baixo para cima lá. Que bacana. Aí vamos entrar aqui. Vamos ver como é que ficou essa casa aqui embaixo. Olha. Esse portão lá é o portão que tem... As pessoas entram para aquelas residências em cima. Tá? Esse aqui é o portão de acesso à parte de baixo aqui, ó. Esse pessoal que estão nessa casa embaixo. Que tem... Vão querer ter acesso à área de lazer lá em cima. No caso de fazer uma festinha. Tem essa porta aqui, ó. Tá? Para não ter que rodear por fora. Então, ela tem uma porta aqui. Olha que show. E aqui é a garagem. Um espaço livre. Como eu falei mesmo. De dois metros e sessenta. Podendo ser de dois e meio. Dois e meio, né? Aí você vê aí na hora da metragem como vai ser, olha. Todas têm mar de serviço aqui no fundo, olha. E aí eu coloquei essa churrasqueirinha aqui de reserva. Caso você não queira fazer lá em cima, vem fazer um churrasquinho aqui embaixo, olha. Olha só que show. O vídeo é longo um pouquinho, gente. Mas é assim mesmo que uma casa é um projetinho grande. Tem que apresentar certinho aí. Tá? Vamos ali dentro. Vamos ver como ficou ali dentro. Viu, Isaías? Agora é só mandar... Mandar fazer a estrutura. Tá? O projeto estrutural aí, ó. Esse aqui é o 3D da sua planta. Que serve pra você e outros aí, né? Que tem um terreno pequeno de 6. Um terreno de 6 por 15 ou mais. Poxa, dá pra fazer esse projeto bacana aqui, ó. Que seria a sala e cozinha. Tudo junto. Ok? E um corredorzinho que segue. Para o quarto no fundo e um quartinho pequeno aqui, ó. Olha, um quartinho bem pequeno aqui. Estamos falando aqui de minis apartamentos, né? Quase uma kitnet. Olha só que show. Um quarto maior de casal aqui no fundo. De aproximadamente 3 por 3. 3 por 2,75. Alguma coisa assim. E vamos aqui... Finalizar ali na sala. Pra gente subir lá em cima. Pra dar uma olhada na área de lazer lá em cima. Vamos comigo lá. Vamos sair aqui fora. E subir ali na parte... Lá no terraço. Beleza. Estamos aqui, ó. Vamos lá dar uma olhadinha no terraço. Ver como ficou. Aqui seria um bergolado, olha. De madeira ali. Com um detalhe em vidro por cima. A escada aqui que chega... Na área de lazer que é em cima. A escada, igual eu falei mesmo, ela continua. Aqui eu coloquei esse detalhe aqui. Eu coloquei uma churrasqueira, uma bancada ali. Aqui também tem um banheiro. Olha só que show que ficou aqui em cima, olha. Temos fogão, pia e churrasqueira. Então, espaço super bacana, tá? Totalmente livre aí. E aqui seria uma lajinha bem pequena no final, que é onde estão aquelas caixas de água. Ali eu tenho um banheiro. Bem no cantinho ali, embaixo da pequena laje. Madeirado bonito aí, tudo branquinho. Vamos finalizando aqui. Deixando aí um abraço forte para você aí, tá? Que está sempre prestigiando os vídeos aí, tá bom? Qualquer coisa, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Valeu? Tchau!